Finalmente, Kobe, você fugiu daquela ilha, daquele barco, daquela pirata, né? Se não fosse eu pra aparecer, Kobe, pra te resgatar, nossa! Finalmente, Sr. Luffy, o senhor salvou a minha vida daquela bruxa. Vamos continuar andando então, Sr. Kobe. Você reparou que eu troquei de roupa? Aquela roupa que eu tava usando tava muito ruim. Achei essa daqui perdida dentro do navio da ouvida lá. Ficou melhor, não foi? Agora eu tô me sentindo mais geração passada, não sei, ficou mais confortável. Mas a gente tem que ir pra próxima ilha, Kobe. Você que andou muito aqui pelo West Blue, você conhece algum lugar que a gente tem que ir? Tipo, a próxima ilha? Conheço uma ilha próxima da gente aqui. Uma ilha próxima? Porque você viu que eu tava num barquinho todo destruído, né? Então, acho que você sabe que eu não sei andar por aqui, né? Qual a próxima ilha que você conhece? É, realmente, a ilha mais próxima da gente é uma ilha muito perigosa. Porque lá na ilha é muito perigosa porque é uma base da marinha e lá tem um prisioneiro conhecido como caçador de recompensas. Ele é um caçador de piratas e por isso que ele foi preso. Foi preso? Qual que é o nome dele? Tipo, ele é um caçador lendário de pirato? O que que ele é? Ou ele só foi preso porque ele é burro mesmo? Ou ele é perigoso de verdade? Não, nada disso. Ele é um excelente espadachim. O nome dele é Oronoazoro. Você nunca ouviu falar dele? Não, nunca ouvi falar de Oronoazoro, espadachim, caçador de piratas. Eu tô louco pra conhecer ele. O que que você acha? Vamos pra lá. Mas ele é muito perigoso. Ele é um caçador de piratas. Não, não. Vamos pra essa ilha conhecer ele. A gente vai lá. Sem medo, Kobe. Eu já falei pra você não ficar com medo, beleza? Vamos conhecer esse pirata que eu quero ver como é que ele é. Se ele é tão forte assim, por que ele foi preso pela marinha, Kobe? Se ele é tão forte. Eu não acredito que ele seja tão forte assim, Kobe. Quem é tão forte que é preso? A gente não sabe. O único jeito de descobrir é ir indo lá. Mas a gente não vai lá, né? Lá é um lugar muito perigoso. Não. A gente vai lá agora. Me fala onde que é o lugar que a gente vai ir daqui até lá. Vamos conhecer essa cidade. Vamos conhecer esse caçador de piratas, ouro aí, espadachim. Que eu quero ver como é que ele é, beleza? Então bora. Você vai me guiar até lá. Vamos, Kobe. Estamos quase chegando naquela ilha ali, né? Que você falou. Cuidado pra não bater, viu? Vai ser mais um barco que eu vou perder. Eu não sei pilotar barco. Eu preciso tanto de um timoneiro que pilote o barco. Nossa, quase raspei ele. Vamos, vamos descer. Essa é a cidade, Kobe? Ou não é essa? A gente se confundiu. Estamos perdidinhos, né? Essa é a cidade. Ah, essa é a cidade. Nossa, o pessoal daqui é bem legal, viu? Tem duas pessoas aqui pra cuidar dos barcos. Ó, é. Dos navios. Olha o tamanho dessas casas, Kobe. Cabe uns 10 de mim aqui dentro. Nossa. Tá, mas vamos andar pela cidade. Vamos ver se a gente acha alguma coisa pra comer, Kobe. Que eu tô morrendo de fome, né? Mesmo eu tendo comido... É, então. Acabei de comer, Kobe. Mas, né? Tá fome, né? Tô morrendo de fome. E a gente pode aproveitar que a gente vai comprar comida, Kobe. E perguntar pros moradores sobre o Rorono Azuro, né? Não? Vamos lá. Tem alguém ali na barraca. Vamos lá, vamos lá. Oi, oi, oi. Tem alguma coisa aí pra comer, moça? Menina, não sei. Tem alguma coisa aí, moça? Não tem nada aqui de comida, não. Não tem nada de comida? Mas daqui não é uma barraca? Eu achei que você estava fazendo um festival. O tanto de barraca que tem aqui. Nossa. Ah, Kobe. Eu achei que era um festival que estava rolando aqui, moça. Nossa. Mas, moça. Então, já que você não tem comida, pergunta pra ela aí, Kobe, sobre ele. Vai, pergunta aí. Vamos ver. Vai, vai, vai. Você... É aqui que é a cidade de tal, tal de Rorono Azuro. É. Sim. Mas você não pode falar do Azuro aqui. Podem pensar que você é um inimigo e te denunciar pra marinha. Não pode falar do Zoro? Porque não pode... Oxe, tem o que o Zoro? Ele já não foi preso? Ah, não entendi. Mas mesmo assim. Mesmo assim? Mas ele tá onde? Ele tá preso aonde? Eu queria ir lá ver, pra ver como é que é ele. O Zoro tá lá em cima na base da marinha, mas cuidado que é perigoso. Porque os marinheiros podem te pegar se você quiser ficar olhando muito. É aquela base ali em cima, né? Nossa. É lá em cima. É lá que a gente vai, né, Kobe? Vamos pra lá, vamos ver ele só um pouquinho, Kobe. Esse é perigoso. Não, Kobe. Ele fez um mirado. Não, Kobe. Eu já falei pra você não ter medo, Kobe. Vamos subir lá, vamos subir lá. Vamos ver ele, vamos ver ele. Moça, a gente vai lá ver ele, viu? Mas não conta pra ninguém, não, que a gente tá indo lá, tá bom? Vamos, Kobe, vamos. Vamos, Kobe, vamos, vamos. Vamos lá, Kobe, vamos lá. Ela disse que é logo subindo ali em cima e a gente vai encontrar esse tal de caçador de pirata. Mas ela disse pra gente ter cuidado com o pessoal da marinha, viu? Então fica de olho, ó. Que ali já tem alguns ali e aqui em cima tem mais, ó. Só que a gente não pode entrar pelo portão da frente, não. Senão eles vão ver a gente, Kobe. Esse lance é muito perigoso. Não é perigoso. Vamos por aqui, ó. Vamos por trás das casas. Vem, vem. Vem mais eu, vem mais eu, Kobe. Tá vendo que tem um muro ali, Kobe? A gente pode subir nele. Eu sou de borracha, é só eu me checar até lá, né? E subir, ó. Ou a gente pode pular o muro aqui e ficar pendurado nele. Você acha que consegue, Kobe? Você é baixinho. Vai lá, Kobe. Pula aí e vamos nós dois lá pra cima do muro, Kobe. Ó, beleza. É, você caiu, Kobe. Mas a gente consegue. Vamos, Kobe. Ó, o pirata tá logo ali. Eu tô vendo ele. Você tá vendo? Você não tá com medo não, né, Kobe? Vamos lá, vamos lá. É lógico que eu tô com medo, Sr. Louve. A gente só vai ver ele, Kobe. Não vamos fazer mais nada. Vamos chegar ali pertinho desse tal de pirata e vamos ficar vendo ele. Mas cuidado, viu? Que nem a menina disse. Cuidado pra o pessoal da marinha não ver a gente, ó. Fica atrás dessa porta aqui, Kobe. Escondidinho, ó. Mas você tá vendo ele? Ele tá bem quieto, né, Kobe? Por que será que ele tá, tipo, ele não sai se tá tudo aberto? Acho que por causa que ele tá sem as espadas dele, né? Já que você disse que ele é uma espada. Acho que eu não tô vendo espada com ele. Você tá? Ele deve estar... Não, eu também não. Ah, ou pode ser que ele só tá... Ele só deve estar preso porque quer, né? Não sei. Bom, Kobe. Eu não sei porque ele tá preso, mas eu quero conversar com ele, Kobe. Eita, olha aquela menina, Kobe. Eita, ela tá entrando pelo portão, Kobe. Enquanto a gente veio aqui por cima. Que logo ela que falou que é perigoso. É verdade. Vamos ver o que ela vai falar, Kobe. Vamos ficar escutando aqui de longe. Senhor Zoro, trouxe sua comida. Você tá três dias sem comer. Você não vai falar nada? Ah, ele tá sem... Tá bom. Vou deixar a comida aqui, se você quiser comer. Ele tá sem comer há um tempão. O que que ele... Por que ele será que ele tá assim? Deixa... Quando ela passar aqui, Kobe, você chama ela e vamos conversar com ela de novo. Ela tá lá, ó. Corriu. É, porque você, ué. Vocês dois têm a mesma idade, então vocês dois têm que conversar entre vocês dois. Mas vamos esperar ela sair de lá, ó. Ela tá conversando com o Rorono Azoro. Vamos esperar ela sair. Aí a gente conversa com ela. Ó, senhor Rorono, eu vou deixar sua comida aqui. Ó, ela tá vindo, Kobe. Chama ela quando ela passar aqui por esse portão. Quando ela estiver aqui atrás, você chama ela. Cadê? Cadê? Ela tá passando. Ela nem tá vendo que a gente tá aqui. Garota, o que que você tá fazendo aqui? Eita. Hã? Aqui, aqui. O que que vocês tão fazendo aí em cima? Não disse que aqui é perigoso? Ah, mas você tava aqui agora, ué. Você tá fazendo o que que hora dessa tarde da noite ainda alimentando um criminoso que nem você tava fazendo, hã? Ah, você falou que era perigoso pra mim e pro Kobe aqui. A gente veio aqui ver como que era esse tal caçador de pirata Rorono Azora que o Kobe falou que era perigoso, mas eu não entendi. Então por que que ele tá preso assim, se ele é tão forte? Ele tá cumprindo uma promessa de ficar preso por uma semana sem tentar fugir. Ah, então é por isso que ele tá solto, né? Tipo, ele não tá preso, amarrado, algo assim. Ah, entendi. Mas ele tá sem comer há três dias? Como é que ele aguenta? Eu escutei vocês falando, tá? Eu escutei vocês falando. Ele três dias sem comer, eu não aguento ficar meia hora sem comer e ele tá há três dias sem comer. Eu já tô morrendo de fome aqui pra você ter uma noção de quanto que eu gosto de comer. Nossa, você não tem uma comida aí pra mim, não? Não, isso, seu lado. Ah, mas é fazer o que, né? Mas que promessa é essa que ele tá cumprindo, moça? O que ele quer cumprir? Não entendi, mas eu achei que ele só tava preso porque queria, mas qual é a promessa dele? Conta aí pra mim, pro Kobe. É que ele tá cumprindo a promessa que ele fez pro filho do capitão da marinha pra proteger uma moradora daqui da vila, que o filho do capitão queria levar presa. Nossa, mas que trava-língua aí pra dizer que ele só quer ajudar uma moça. Nossa, mas você entendeu, né, Kobe? Eu que sou meio burrinho, eu entendi um pouquinho o que ele tá fazendo. Mas, Kobe, o que que você acha da gente liberar esse caçador de pirata? Eu quero chamar ele pra minha tripulação. Ele tá maluco, senhor? Isso é muito perigoso. Muito perigoso nada, ele tá lá preso, ele não pode fazer nada, ele tá cumprindo a promessa, então eu vou conversar com ele. Você acha que ele vai aceitar, assim, da minha tripulação, Kobe? Então, eu vou conversar com ele. O que que você acha? Eu acho que ele vai tentar matar o senhor, ele é o caçador de piratas, esqueceu? Ah, é, e eu sou um pirata, né, é verdade. Mas eu vou conversar com ele, ó. Vocês dois podem ir pra não ficar muito perigoso pra marinha achar vocês. Enquanto isso, eu vou lá conversar com ele, tá bom, Kobe? Pode me esperar lá no centro da cidade, tá bom? Eu tô, eu vou, eu vou lá. No centro da cidade não, no centro da vila, eu vou lá, tá bom? Vamos lá conhecer esse tal de caçador de pirata Roronozor. Ele não parece ser tão perigoso, ele tá até solto aqui. Se ele fosse perigoso, ele tinha matado todo mundo. Escuta aqui, rapaz, você tá com muito tempo livre pra tá me observando aqui, né? Você acha que eu não vi você e seu amiguinho ali em cima do muro me observando, não? Ah, o senhor viu a gente aí, então? Eu tava, tava olhando pro senhor e sabe o que que eu decidi? Eu quero chamar você pra minha tripulação de pirata. E aí, vamos? Ah, então você quer que eu me torne um criminoso? Sim, eu te solto daqui e você agradece pra mim entrando na minha tripulação. O que que você acha aí? Vamos? O que que, você topa ou não topa? Nem ferrando, piratas são bandidos vagabundos, você acha mesmo que eu vou entrar pra sua tripulação? Nem que me paguem. Uai, mas você já tem aí essa fama de caçador de pirata malvadão? É, a mesma coisa quase. Mas eu já botei na minha cabeça que você vai ser da minha tripulação, então não tem jeito. E quem você acha que ia decidir essa coisa sozinho? Bom, eu vou pegar as suas espadas, já que você é um espadachio, tô vendo que você não tem espada nenhuma. Aí, pra você me pagar como isso, você entra na minha tripulação. O que que você acha? Você aceita? Porque eu tô vendo que você tá sem espada nenhuma aí. É uma boa proposta. Já que é uma boa proposta, eu vou fazer isso então pra você entrar na minha tripulação, tá? Realmente é uma boa proposta, mas pare de fazer essa chantagem comigo. Ah, eu vou lá pegar as suas espadas, eu quero ver você não ser da minha tripulação. Vou lá pegar as suas espadas. Então, eu vou pegar as suas espadas.